Dois assaltantes roubaram uma caminhonete dentro do estacionamento de um mercado, ali no Leonor, na Zona Oeste, tá? E aí tinha um policial aposentado lá. Ele viu que tinha alguma coisa esquisita. Ele percebeu que tava tendo um crime. Policial aposentado, uma carreira inteira. Tem aquela história, ele olha e fala assim, hum... E aí ele chegou perto. Quando ele percebeu o crime, ele falou assim, ó, todo mundo parado aí, policial, vocês estão presos! Quem disse que eles pararam? Então, sacaram a arma, passaram a disparar contra os policiais, esse policial tava armado, tinha permissão pra estar com essa arma, e acabou disparando contra os criminosos. E eles estavam saindo com essa caminhonete. No momento que ele disparou, o tiro atingiu no homem que tava no volante. Ele então perdeu o controle do carro, o carro foi com tudo contra um muro. E é a partir desse momento que a nossa Fiamma Santos chegou no local e conta os detalhes. A ocorrência fechou o trânsito da rua Olho Pardo, na esquina com a Avenida Luíde Amorese. A polícia militar cercou a área em que uma caminhonete bateu em um muro. Segundo informações da polícia militar, dois homens realizaram um roubo dentro do estacionamento daquele mercado. Um policial da reserva identificou a situação e deu voz de abordagem. Como os ladrões não obedeceram, ele acabou atirando nos dois. Mesmo feridos, um deles conseguiu fugir com a caminhonete. Mas ele não foi muito longe. Saiu do mercado cerca de 200 metros depois. Acabou sem vida, colidindo contra o muro de uma casa. Os PMs realizaram diligências até que finalmente se chegou ao autor desses disparos de arma de fogo, que é um policial militar da reserva. Esse policial militar se apresentou ao seu oficial de serviço e disse e narrou os fatos juntamente com a vítima dessa caminhonete. Segundo a versão do policial militar, que coincide com a versão da vítima, a vítima estava saindo do estacionamento quando foi abordada por dois homens. Dois homens armados que pediram a caminhonete e ainda mais pediram o seu dinheiro e entraram em luta corporal com a vítima. E ainda tentaram tirar na marra uma corrente de ouro que ela estava portando. Devido ao grau de periculosidade, devido ao risco, a iminente morte da vítima, que segundo as testemunhas, estava prestes a ser lançada pela altura máxima ali daquele estacionamento. Os bandidos, a princípio, queriam jogar a vítima de uma altura considerável que com certeza iria provocar a morte deste homem. E graças à intervenção desse policial militar, que deu voz de abordagem, foi desobedecida essa voz de abordagem por parte dos criminosos, ele teve então que efetuar disparos de arma de fogo. Segundo o policial, ele atirou contra os dois homens, mas apenas um que tentou se evadir acabou ficando aqui dentro da caminhonete. A polícia procura agora o outro ladrão, que fugiu do local. O homem que foi morto não tinha identificação. Tudo leva a crer que esse rapaz é da região aqui da Nossa Senhora da Paz e estamos aguardando a visita, a presença dos familiares para que possam esclarecer os fatos a respeito deste homem e também para que a gente possa checar os antecedentes criminais deste rapaz. O outro ainda está sendo procurado, há a possibilidade de estar baleado e agora a Polícia Militar realiza dirigências nos hospitais de Londrina a fim de localizar algum suspeito que tenha ferimento provocado por arma de fogo. As armas do crime não foram encontradas aqui no local. Bom, só reforçando, o assaltante que morreu na caminhonete foi identificado como Daniel Fabrizio Canuto Dias, de 22 anos. O outro homem que estava com ele, o comparsa, segue sendo procurado. E pensa que o comparsa, ali na hora que viu que ele foi baleado, falou assim, ah, vou ficar para ajudar meu companheiro. O quê? Nessas horas, é um por si, Deus para todos, olha, deu no pé. É assim no mundo da bandidagem, tá? Não tem parceria, companheirismo, amizade não, tá? Por isso investiga essa história, meio-dia e 24 horas.